Fala galera, Rony o Loco na área Galera, uma dica importante Sebo dos Games tem games novos Games antigos, games customizados Lindíssimos E jogos, até jogos de PS4 Parcelam em 6x sem juros Entrega rápida, sempre com preço e qualidade Sebo dos Games Nostalgia sempre presente Fala galera, bom dia Tudo bem com vocês? Quem está falando é o Rony o Loco do canal das caçadas Bem vindos a mais uma caçada Aqui no canal Hoje eu estou um pouquinho perto agora de casa Que eu quase não pude vir fazer a caçada hoje Por ter que resolver alguns problemas Pessoais Então vamos ver se eu consigo fazer Alguma caçada aqui perto de casa Que é a feira de Duque de Caxias Já fazia um tempinho que eu não vim aqui Então está bem cedinho São 7 horas Vamos ver se a gente consegue achar alguma raridade aí hoje Acompanhe a nossa aventura Vamos lá Eu acabei de chegar aqui A primeira barraca praticamente Tem uns aparelhos aqui X-Play De vez em quando eu vejo X-Play por aí Amigão, bom dia Tá quanto essas coisas aqui? Me explica Esses videogames Quais são os valores de videogames? Esse aí está 30 E esse aqui de baixo? Esse aqui está 20 De trás lá está 30 Certo Valeu Chegou a testar eles? Não, não testei não Mas está ruim não Difícil está ruim, né? Não, esse não não E esse aqui? Esse aí? 20 Beleza Quer coisa que eu falo contigo aí, tá? E esse? Esses bagulho aí também Esses notebooks aqui? Ah, tem aquilo lá Tá funcionando aqui, lata? Que é lá Ele está cobrando Está quanto o notebook? 150 150 Bom dia A senhora quer quanto nisso aqui? 70 70 reais? É Está funcionando isso, cara? Não sei, amor Não sei Eu ganhei de Copacabana Isso aí Ganhou de Copacabana? É 70 reais Que a senhora quer É Isso é relíquia Relíquia? Não se sabe, né? Que é relíquia, né? Nem existe isso aí mais Relíquia? É Beleza Eu vou dar uma olhadinha E falo com a senhora Então é 70 reais o mínimo mesmo, né? Oi? 70 reais o mínimo, né? Tem quanto para levar agora? É Eu acabei de chegar Eu acabei de olhar a carteira aqui Eu estou com 25 Só para tu olhar Ah, beleza Acabei Não, acabei de chegar mesmo Nem tomei café Beleza Qualquer coisa eu falo com a senhora aí Obrigado 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 Bom dia, senhora Bom dia Quanto está esse relógio aqui? Rádio relógio, né? Isso é muito antigo É, é o rádio relógio antigo É relíquia Coisa boa mesmo Você usa a vida inteira Com certeza Ele é energia mesmo, né? É a pilha não, né? Caramba Ele não era nem digital na época Subia os números Ele roda Entendi É raro mesmo É raro mesmo É raro mesmo É 150, né? O senhor quer Eu quero dar 150 aí Entendi Quer coisa eu falo com o senhor Obrigado aí Então vai Olha 10 reais de cada uma, né? É Ó O pazinho aí dentro da caixa Vai dentro da caixa, né? Legal Tem mais alguma coisa de videogame aí ou só isso? Só só esses aí Isso aqui é outro, ó Mas também é de videogame 50 reais para dar tudo? Levar? 50 reais para dar tudo? Não Qual o mínimo que você faz de todas elas? Rapaz, aqui é o mínimo aqui Estou perguntando se eu ofender, tá? 80 reais eu vendo aqui Essas aqui 80 reais tudo Vem tudo na caixinha Essa caixinha dela É, a caixinha dentro não tem nada Não tem nenhum papel não Nada disso Não É, tá vazia mesmo Vem ser de locador isso aqui Então o seu mínimo é 80 reais tudo, né? Uma, dois, tem quatro Oito, não é isso? Dez Dez Beleza Liga, acende a luz e para, né? O bom é que tu tem energia Deixa eu ligar pra você É, tá ligado É, acendeu a luz Vermelha Vou apertar aqui E é, ele apaga Passa aí rápido o 120 que tu quer 120 Isso, tu aperta de novo Ele liga e apaga Entendi É, galera, aí, ó Deve ter caído, né, pessoal? Ou foi mexido Não sei A série dele, eu não sei Modelo CE CH 30.011A Essa é a série dele aí, o modelo O cara quer 120 Não acho ruim Pra quem conserta, né? E eu não conserto E até isso aqui que ele botou Não tem nada a ver Isso aqui é uma câmera de ré de carro Câmera de ré Beleza Tô de olho lá naqueles Naqueles jogos de máster, galera Tentar negociar com ele lá Ah, desculp Galera, ele quer 20 reais cada um Jogo de Sega Saturn É difícil, cara Achar jogo de Sega Saturn Qual o mínimo que você faz? Pô, cara Isso aí eu ia vender na internet Os caras que mandam botar Mas o preço pode vender, cara Não, beleza Tô perguntando quanto seria Pra levar tudo, entendeu? Não, não sei O brincar O maluco quando levar Não passa aqui Não passa sem tempo Entendi E o cartucho O cartucho é quanto? Tá 20 também Ó Agora eu me lembro Pra que serve esse cartucho aqui Eu não lembro Dois por trinta não paga Não dá Beleza E o cartucho é o cartucho é o cartucho É, galera Acabei de achar aqui Um joguinho de Atari Galaxian Fotomania Só não sei quanto tá Deixa eu perguntar aqui Fala aí, meu Só daqui? Oi, fala aí Tá quanto esses cartuchos aqui? Esse cartucho não tem 10 reais Trinta cada? É, cada um O cara me comprou o videogame O aparelho Por que tu não vendeu o videogame Com os jogos de pocado então? Não, é porque eu não tava junto Eu esqueci Aí eu tinha os anos 80 Que eu brincava, né? Aí eu ficava muito tempo lá em casa 86 por aí Aí eu tinha Aí ficou esses jogos lá em casa Minha filha brincou Na televisão Ah, esse time em casa Tempo parado Ele transformou Aí eu trouxe o videogame O cara comprou Entendi O cara comprou lá em Milão dos Teles Aí agora, pô Ele passou até aqui hoje Ele sempre compra as coisas aqui Comprar placa de computador Ele veio aqui Eu mostrei pra ele Mas ele falou Não, agora eu não tô mexendo Com esse menino Parou Comprou o videogame Parou É, mas é porque ele trabalha Consertando placa, né? Ah, então ele é técnico Entendi Tem muito poucas peças Rodando no mercado Aí agora Esse banco é pra peça 15 É pra peça 15 Tem muito, né? É E aí galera do canal Vamos testar as coisas? Não comprei muita coisa Mas faz parte Vocês viram aí? Nossa, eu perdi aquele lote de Master System, galera Poxa, acontece Poxa, acontece Contar pra vocês aí Eu fui Eu fui comprar Eu gostei do preço do cara Né? Só que eu não tava com 80 reais no bolso Eu fui no caixa eletrônico É... 200 metros depois Saquei o dinheiro Num mercado próximo Quem conhece ali a região sabe Quando eu voltei O cara já tinha vendido O cara tava pagando ele 100 reais pelo lote Então ele recebeu aí o que ele queria, né? 10 reais em cada jogo Tava barato Mas nesse caso Eu não tava com os 80 reais Eu tava com 50 Tentei negociar com ele Mas não deu É... Perdi, né? A gente perde O bom é que Eu consegui Coisas que eu Eu nunca tinha visto em feio Alguns jogos de Sega Saturn O cara tinha lá também Tava barato É... Alguns jogos eram Não eram muito bons Que eu já conheço Alguns jogos japoneses Que vêm do Japão pra mim Aqueles não Acho que não vale nem Nem 15 reais, galera Porque são jogos de beisebol Eu não vou Como eu não trago Games pra ficar guardado Então eu prefiro trazer jogos Que eu vou jogar Então eu trouxe aí o clássico Que eu não tinha na coleção Da Aitona Usa Original E peguei esse jogo aqui De navinha Que a gente vai jogar Os jogos de nave Do Sega Saturn São os melhores Sem dúvida Se chama G... É... G-Kiridam Esse é o nome do jogo G-Kiridam Os vendedores Andam muito esperto Muito esperto E a gente também Tem que ser esperto Faz parte Ali é um jogo Feira de rolo É um jogo Galera Ganha quem tem O... A maior lábia A maior negociação E as vezes o dinheiro Pra dar Certo? Não estou triste Peguei dois jogos Que eu vou jogar Bastante Paguei 20 reais Em cada um É... E... E... Vamos dar uma testada Aqui nos jogos Ver se estão funcionando Vou mostrar pra vocês Tinha um cartucho lá também Acho que é um cartucho de expansão Nesse eu deveria ter trazido Pro 20 Que estava barato Esse aqui é um cartucho Galera Do Sega Saturn Que faz... O meu videogame Ele é Tectoy Então pra jogar Pra rodar jogos japoneses Precisa do Cartucho de desbloqueio Esse é um cartucho de desbloqueio Diferente daquele Que estava na feira Aquele é pra aumentar A capacidade de memória Do aparelho Pra rodar alguns jogos Diferentes Então vamos testar aqui Coloca ele bem atrás Do aparelho Aí você desbloqueia ele Pra poder rodar jogos japoneses Porque senão não funciona Certo? Então vamos lá Faz tempo que eu não jogo O meu Sega Saturn É até bom que eu... Que eu ligo ele Vamos jogar Vamos colocar esse jogo de nave Sempre você tem que ficar colocando Essas datas É por causa da bateria interna Que tem que ser trocada Porque senão não pede Eu notei uma melhoria boa Na imagem Pelo cabo S-Video Já reconheceu Reconheceu o cartucho STK Versão 1.0 Aí ele vai agora Procurar o jogo Já fez um barulhinho Foi, já leu Sega Vamos ver se é rápido Bem, vocês já viram aí Que o jogo é show de bola Vou testar aqui agora O... Quer que vai funcionar? Esse já é o Daytona Dei Manta comigo Muito show, né? Um dos melhores jogos de arcade De corrida De E De 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 A visão de dentro do carro Galera, acompanha comigo o gameplay Vou me despedindo daqui Vou me despedindo, mas quem quiser assistir um pouco do gameplay Estou muito feliz, peguei meus dois jogos, que eu estava querendo Valeu, até a próxima, acompanha aí Tem essa visão de fora A visão intermediária A visão de dentro do carro, nostálgico Ih, tomei uma pancada aí Lembrando que o videogame está ligado no cabo S-Video Pra quem não conhece aí Ele melhora um pouquinho a qualidade de vídeo O carro já tomou uma pancadinha Ele já fica meio que bambiando Ele já perde um pouco a estabilidade dele Você tem que... Não pode dar mole nessas curvas não Porque senão você perde Perde posições E batia Estou tudo arrebentado E o tempo lá Nove Oito Sete Seis Ganhei mais um tempinho Galera, então essa aí foi a caçada de hoje Muito obrigado pela presença de vocês aí Tá? É... Não é sempre que a gente consegue tudo É sempre que a gente tem sorte E às vezes as nossas decisões Fazem a gente perder Certos itens Mas tá bom, galera Fico feliz Pelo que eu consegui aqui Deixa aquele like Se inscreva no canal Acompanhe aí O... O canal nas redes sociais também Tá, beleza? E até o próximo vídeo aí Nessa semana Tem mais vídeos Um abraço Fui! Tchau